a gente vai fazer costela a gente a carne tá cara né a carne muito cara que o valor que eu paguei 32,45 aí 32,45 costela mindinha a gente pensa na carne cara meu pai do céu a gente vai fazer um almoço para nós comer então esse vai ser o almoço de hoje costela deixa o like gente obrigado por assistir beijos a gente vai fazer um almoço de hoje a gente vai fazer um almoço de hoje